Passou o Chilson, o Chilson não passou o Chilson, o Chilson não passou o Chilson ainda, ele vai passar? Não, daqui a pouco ele vem, daqui a pouco ele vem. O Chilson é famoso, você é o segundo que recomenda o Chilson? O que esse Chilson tem aqui? Você é a segunda que vai fazer o Chilson? O Chilson é celebridade, celebridade. Você não tinha celebridade? É mesmo? Viu? Ah tá! Esse menino, achei que o Chilson era falso, mas ele falou que é verdade, o Chilson não me bebeu. Nem me liguei, eu falei, não, vai ser piada, né? E eu achando que o Chilson era o Chilson, mas o que o pessoal falava? Não, mas era o Chilson, é o Chilson, do Big Brother. É engraçado, eu tava pra falar com você porque três pessoas passaram por mim e falaram, o Chilson já passou aqui? O Chilson já passou aqui? Aí eu falei, quem é o Chilson? Ah, o Chilson me bebeu. Mas quem é homem ou mulher? Você, ah, os homens falando de você. Nossa senhora! Todo mundo queria que eu falasse com você, eu preciso pegar um antógrafo seu. Aí eu não achei que o Chilson fosse o Chilson. Aí eu falei, cara... Eu também, tipo, eu demorei um monte pra sacar. Chilson é onde? Sei lá, enfim. E aí ele falou, aí os três caras falaram, você já falou com o Chilson? Eu falei, Chilson, três caras falaram que eu tinha que falar com você, então nosso antógrafo. Ah, eu fiquei morto, hein? Eu peguei. Não, na verdade a chama dele, eu vou ficar. Vou baixo. Eu passei bem no BBB, mas conheci o BBB na minha frente. Ah, imagina. Que isso, tranquilidade. Porra, olha o Tirso. Pô, posso marcar beija pro Tirso? Não! Pô, pega o Tirso. Tô falando ainda. Pega o Tirso. Por quê? Ah, pô, o Tirso. Por quê? Você conhece ele? Não conheço. Eu gostaria de conhecer as namoradas dele. Por quê? Porque você情況 não consegue mexer com uma álpáis polícia círita. E aimentação do cabelo lá? Ah, pê, pa, fô, o coach fingir. E aí, aimentação do trabalho. Obrigado.